Prazer, Chevy Cheque é o louco, eu tô só calado A primeira foi sucesso, o infame pediu de novo Tributo do Michael Jackson, Chevy Cheque é o louco Isso não foi um sonho, isso sim realidade Michael Jackson mandou passivo dentro da comunidade Foi na Bahia, terra de dois dos santos Ao som do holo, com a favela toda nação Skid, reded, everybody gone City, West, H50, everybody gone Bang, 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 everybody gone Bang, 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 everybody alegre All I wanna see is that, they don't really care about us Parece terra All I wanna see is that, they don't really care about us Espaferro All I wanna see is that, they don't really care about us Parece terra All I wanna see is that, they don't really care about us All I wanna see is that, they don't really care about us All I wanna see is that, they don't really care about us O moleque é bom e aprende rápido Cada produção tá deixando de menino rico É show toda semana É show toda semana DJ William Detoma o meu DJ O infame pediu de novo Tributo do Michael Jackson Cheve chequei ao louco Isso não foi um sonho, isso sim é realidade Michael Jackson mandou passivo dentro da comunidade Foi na Bahia, terra de Dois dos Santos Ao som do holo, numa favela toda dançada Pint, head, 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 Parece né All I wanna say is that They don't really care about us Espada terra All I wanna say is that They don't really care about us Parece né All I wanna say is that They don't really care about us Marley no pitch O moleque é bom e aprende rápido Cada produção tá deixando de menino rico É show toda semana É show toda semana DJ Wiener É a bola meu DJ